O parque é bom! Rápido, vai! Rápido! Tá girando pra trás, é? Eu disse! Vai pra frente! Vai rápido! Eu vou descer rápido! Tu não acha que tá rápido? Eu vou descer rápido! Eu vou descer! Eu vou descer! E aí as mãos, ó! Pode ser fácil! Boa! Vamos pegar o rodízio mesmo? Boa! Sinceramente! É melhor que o parque! É, né? Então já é! Quanto que é? Ai, pai! Eu quero sair! Calma aí! Agora eu vou te filmar! Andando no carrocelo! Eu quero ir no carrocelo! Calma! Espera! Vê você parar! E qual era a promoção dos 10 dos Fiatos? Eu quero ir no carrocelo! Eu quero ir no carrocelo! Eu quero ir no carrocelo! Calma! Eu quero ir no carrocelo! Eu quero ir! E qual foi? Eu quero ir no carrocelo! Depois? Eu quero ir no carro. Eu quero ir no carro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL